Se preparem porque hoje, aqui no canal Eliação Rosa, vamos conhecer juntinhos mais um lançamento da Asa Parfums nesse ano de 2023. E dessa vez eu estou falando do Ambatiatore, que é inspirado, é um contratipo do Ambassador Man de Guisada. E aí, bateu aquela curiosidade? Eu tenho certeza que sim. Então, fiquem até o final desse vídeo para vocês não perderem nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui no meu canal e já deixa também aquela pancada, aquela borrifada no like para fortalecer, ajudar muito na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Parece até replay, mas não. É apenas a Asa Parfums lançando mais um perfume nesse ano de 2023. Alguém segura os caras, pelo amor de Deus. É um lançamento atrás do outro e o melhor de tudo, é um lançamento melhor do que o outro. E dessa vez, vou contar um pouquinho para vocês. Vamos conhecer juntinhos esse camarada aqui, Ambar Tiatore, que é inspirado em um perfume de nicho famosíssimo, que está muito hypado na gringa e ele se chama Embessador Man, da empresa suíça Guisada. Bom, é um perfume de nicho muito caro e a Asa Parfums traz como alternativa um perfume que seja mais barato, porém ele faz parte da Asa Niche Premium. É uma apresentação diferenciada, frasco, matérias-primas. Então, assim, é um trabalho muito bem feito e vocês vão ver agora começando pela apresentação. Só mostrando aqui rapidinho para comprovar que está lacrado, tá bom, gente? E vou abrir agora. Gente, essa apresentação é muito diferenciada. A Asa Niche Premium já tinha uma apresentação diferenciada, bonita, mas agora ficou melhor ainda. Mudou frasco, caixa. Cara, até o plástico que envolve a apresentação à caixa é de qualidade. Olha só que coisa mais linda. Gente do céu. Uma caixa muito rígida. Se bater na sua cabeça, vai machucar porque ela é bem rígida. Aqui atrás algumas informações, registro da Anvisa, Ambate Atore ou Ambace Atore, como vocês preferirem. E aqui, olha, gente. Cara, essa apresentação é um espetáculo. Aqui tem uma sílica. E olha isso, gente. Cara, pelo amor de Deus, os caras... Essa apresentação é a apresentação mais bonita da Perfumaria Contrativo Nacional. Não tem jeito, cara. Olha isso. É assim, um musculacho. Gente. Olha só, mais perto. O frasco é de 55 ml e a fragrância em concentração ou de parfum. Olha só o detalhe aqui no fundo do frasco, pessoal. Cara, é um trabalho, assim, excepcional. Dá até pena de falar que é um perfume inspirado, é um perfume contrativo. Mas vamos lá conhecer essa fragrância. Já adianto... Fô rifador. Espetáculo, né? Já adianto que eu não conheço o perfume original. Pretendo conhecer, porque ele está numa hype incrível. Então vamos falar a respeito do contrativo. Cara. Que saída frutada maravilhosa. Dá água na boca. Cara, dá pra sentir uma nota de maçã um pouco mais suculenta. Ele tem uma abertura frutada, assim, um pouco mais cítrica, meio ardida também. Cara, que saída gostosa. Olha só. Justifica a hype toda em cima do Embessa Adormeia de Guisada. Cara, é um perfume que quando você borrifa, ele já cheira, assim, sedução. É um perfume muito sedutor. Uma saída frutada com uma qualidade absurda. Cara, a qualidade desse perfume aqui... Uma saída frutada, um pouco cítrica, meio ardida. Não sei se tem alguma especiaria aqui. Mas dá pra perceber essa nota de maçã? Cara, alguma coisa como se fosse manga. Não sei se eu tô ficando maluco. Mas a nota de maçã tá bem presente aqui. Cara, é um perfume, assim, que... Realmente, ele tem cheiro de perfume sedutor. O que que eu vou fazer? Dá uma pausa nesse vídeo. Espera uns 30, 40 minutinhos. E eu volto aqui pra contar pra vocês... O que eu achei da evolução dessa fragrância, beleza? Não sai daí, não. Já, já, eu estou voltando. Bom, gente. Estou de volta. E, meu Deus do céu, cara. Que perfume maravilhoso. O cheiro é, assim, absurdo, cara. Ele é muito fácil de agradar. Pra mim, ao meu ver e no meu olfato, ele segue ali uma proposta parecida com o Herba Pura da Casa Zerjoff. Sabe aquele frutado, como se fosse frutas amarelas que você encontra lá no Herba Pura? Tem alguma coisa aqui, cara. Manga, eu não sei explicar. Mas ele segue essa proposta de perfume frutado, fácil de agradar. Porém, ele tem uma pegada, sim, cara, aromática. Me parece lavanda. Tá? O que eu sinto é que é uma mescla de frutas amarelas, como se fosse uma manga, junto com uma lavanda. Só que eu acho ele mais masculino do que o Herba Pura de Zerjoff, que é um perfume classificado até como compartilhável. E muita gente fala que ele tem cheiro de shampoo, de creme, de perfume feminino. Eu não acho isso. Mas esse aqui tem uma proposta mais masculina. Então, se você gosta do Herba Pura, mas acha ele mais masculino, esse aqui você vai curtir bastante. Segue ali, ao meu ver, a mesma proposta. Cara, deixa eu dar uma olhada na pirâmide olfativa. Que ele tem esse cheiro frutado, que dá água na boca, muito agradável, cara. Olha, é um perfume sensacional, cara. Vamos lá. Ambassador Man Guizada. Ele é classificado como masculino, amadeirado, aromático masculino. Lançado em 2019. Notas de topo. Maçã, mandarina verde, cardamomo e violeta. Notas de coração. Manga, pimenta preta, lavanda, patchouli e peônia. E na base, baunilha, âmbar, vetiver, madeira de teca e musgo. Cara, ele segue essa proposta. É um perfume sedutor. É um perfume muito fácil de agradar, cara. Olha, que baita acerto da Asa Parfums. Porque é um perfume que traz sofisticação. É um perfume sedutor. É um perfume que traz elegância. É um perfume, digamos assim, até um pouco despojado. Ele consegue ser tudo isso em um único perfume. Sabe? É incrível. É um perfume diferenciado. Está explicado porque o Embercia Dormende Guizada faz sucesso na Lagringa. É uma casa suíça que está fazendo muito sucesso. E esse perfume ficou muito bom. Ainda não conheço o perfume original. Pretendo conhecer. Não sei se eu vou conseguir um decante até o dia que eu for gravar essa resenha. Mas eu prometo que a resenha completa desse perfume vai sair em breve. Cara, é um perfume maravilhoso. É um perfume assim que se a pessoa der blind, é certeiro. Maravilhoso. Doido para começar os testes. E fazer um vídeo, uma resenha completíssima para vocês. Beleza? Caso você já conheça, deixe sua opinião nos comentários. E vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo. E também fixado no primeiro comentário. O site da Asa Parfums. Com cupom de desconto. Tudo organizadinho da melhor forma. Para vocês aproveitarem com o melhor preço. Tudo direitinho ali. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a presença e o carinho de todos vocês. E convidar novamente a você que chegou até o final desse vídeo. Ainda não inscrito no meu canal. Que já se inscreva. Ative as notificações. E já deixa também aquele like. Que com certeza vai ajudar demais na divulgação desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.